Agora os segurados do INSS que precisam dar entrada no antigo auxílio-doença poderão se dirigir às agências da Previdência Social para entregar o atestado médico sem precisar agendar os serviços. A medida está prevista na portaria do INSS 1173, de 20 de outubro, publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O atendimento será realizado mediante a entrega da senha do serviço do protocolo e requerimento. Essa é mais uma medida que visará reduzir a fila de requerimentos que esperam por perícia médica. A execução do atendimento por ATES-MED é para o auxílio-doença acidentário, aquele em decorrência em acidentes de trabalho. Nesse caso, os servidores estão orientados a agendar a perícia médica. E aí